Pastor, me responde, por favor, é pecado assistir BBB? A Bíblia é muito clara, dizendo que o Espírito Santo intercede por nós. Uma das definições de interceder é torcer literalmente por nós. Tem gente que não torce por você mesmo não, pode ser até seu irmão que não torce, mas o Espírito Santo está torcendo, então bora. Pastor, o que fazer com pessoas que só te criticam? Vai lá, vai lá, vai lá. Você pode andar com quem te tolera ou você pode andar com quem te celebra, com quem ama você. Para de andar com esse povo que te critica e anda mais com quem celebra você. Prefiro ver os stories, mas minha noiva ou BBB, o que eu faço? Uai, esconde o controle da televisão, despluga da tomada e esconde o controle da televisão. Esconde ele. Tem condição não. Você é crente? Fã? Celebridade? Converter, filho. Pessoal, sinceramente, BBB, gente. Assistir Big Brother Brasil, gente. O que está acontecendo? Não, não dá não, gente. Pelo amor de Deus. Sério mesmo, vai orar. Meu Deus. Pastor, me responde, por favor. É pecado assistir BBB. Eu não acho que é pecado. Eu acho que você tem que sempre vigiar para ver que você está vendo uma coisa que te edifica, que te faz bem, que vai te acrescentar alguma coisa na sua vida, entendeu? Cada dia que passa, prepare o sol, é pra lá que eu vou.